Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HJRD, e no vídeo de hoje, eu vou me arrumar com vocês, fazer a make completa, pra gravar o quarto episódio de O Gabriel Antes do Jordan. Pra quem não sabe, eu tenho uma websérie nas minhas redes sociais, onde eu posto vários conteúdos relacionados à minha participação no Corrida das Blogueiras, né? Eu tenho muitas fotos com as maquiagens, os looks, os cabelos que eu faço pra ir pro Corrida. E essa é a primeira vez que eu mostro pra vocês como é que é a backstage da websérie, né? Assim, só um pedacinho, né? Que eu vou mostrar só a maquiagem no vídeo de hoje. Mas dependendo do que vocês acharem desse vídeo, obviamente na semana que vem vai ter mais o Gabriel Antes do Jordan, porque eu não fui pro flop essa semana, entendeu? Apesar de ter passado perto. É igual, Oliver, me desculpa, não te dei orgulho nessa prova. De qualquer forma, se você já quiser conferir essa belíssima maquiagem, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, é claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar esse tutorial de maquiagem, porque ele vai ser bem longo. Eu vou começar colando o final das sobrancelhas, coisa que eu não fiz na minha maquiagem, que eu usei no quarto episódio. Aliás, gente, vou logo falar aqui que minha maquiagem de hoje vai ser bem diferente do que eu usei no programa. Porque se eu quisesse fazer essa maquiagem antes de gravar o programa, eu ia ter que acordar, sei lá, 4 horas da manhã, gente. E eu não ia deixar de dormir pra me maquiar. E é sobre isso, né, meus amores? Eu já colei aqui o final das minhas sobrancelhas. Fiz três camadinhas de cola. Vou agilizar aqui no secador. Vou fazer uma quarta camadinha só nesse finalzinho mesmo. Porque eu quero mudar a cauda da minha sobrancelha. Eu gosto muito de usar essa colinha aqui. A Eco Solutions Glow Stick da Bic. Eu sempre recomendo três colas pra vocês. Essa é a Eco Solutions da Bic, a Acrilex do Tubão e a tradicional, aquela print que todo mundo usa pra fazer isso. Mais uma vez, venho no secador. Com um lencinho umedecido, eu venho dando acabamento nas laterais, né, pra não ficar uma coisa grosseira, da cola pra pele. E normalmente, pra cobrir as sobrancelhas completamente, eu faria várias outras camadas ainda. Mas como é que é só o final e no final os pedinhos das minhas sobrancelhas são um pouquinho mais finos, Eu faço só três camadas e já é o suficiente. Vou vim nesse batom aqui, laranja, da Avon, que é o laranja cítrico. E geralmente sempre vem algum batom líquido laranja pra dar aquela lacração, né, gente? Uma cancelada, assim, básica. Na pigmentação da minha sobrancelha, que é bem, bem, bem escura. Com um pincel pequenininho, eu dou uma esfumada básica só nas laterais. Eu deixo concentrado mesmo o laranja, só onde tem sobrancelha. Venho na minha esponjinha com um pouquinho de pó translúcido, Selando tudo pra esse batom não sair daqui, né, gente? E feito isso, né, com o final da sobrancelha já colado por enquanto, Vou voltar lá pro início e começar da pele, que é de onde geralmente eu começo a minha maquiagem, né? Deixar pra mexer nas sobrancelhas de novo só no final. Vou começar usando o Hydra Pro Vitamina D de Avon, Que é um hidratante que eu conheci lá no Corrida das Blogueiras, Que tava no nosso kit e eu usava literalmente todos os dias de gravações e tal. E esse hidratante é absurdamente cheiroso, gente. Nossa, eu amo um passo de montão. Nem preciso disso tudo, mas eu amo. Pra base, hoje eu vou usar a Reboco Pro de Mislari, na cor número 1. Pra propostas, assim, de altíssima cobertura, essa base super funciona pra mim. Vou aplicar isso tudo aqui, porque hoje eu quero a minha cara, literalmente, Uma tela branca pra desenhar tudo de novo em cima, mas nem precisa disso tudo. E vou espalhar na esponjinha, mesmo que eu coloquei o pó naquela hora. E eu vou fazer uma segunda camada, só que eu vou vir numa cor mais escura, Porque eu achei essa aqui um pouquinho clara. Eu tô meio da cor da parede ali do fundo, né? Então eu vou usar a cor 2, que na verdade eu acho que é a minha cor. Eu que confundi usando a 1. Mas é a mesma base, gente. A Reboco Pro só muda a cor. Bom, gente, agora eu vou vir no Camuflagem Pro de Mislari, na cor 01, Que é esse corretivo aqui, super claro. Pinguei algumas gotinhas de diluidor, também da Mislari, dentro desse corretivo, Só pra dar uma amolecida nele, que às vezes ele fica um pouquinho seco. Mas ele tem uma cobertura absurda, e é o que eu tô precisando. Vou já colocar aqui nas áreas onde eu vou fazer a iluminação do meu rosto, Que pra essa maquiagem eu quero bem exagerada. Cobrindo bastante aqui essa região das sobrancelhas. Tanto porque a gente quer cobrir a sobrancelha natural, Mas também pra dar aquele impacto na hora que a gente desenha a outra, E ficar bem mais iluminado, né? Vem espalhando todo esse corretivo com a mesma esponjinha. A maquiagem de hoje é uma maquiagem realmente pouca. Uma maquiagem natural, leve, coisa assim que você faz em 5 minutos, gente. Vou, obviamente, fazer contorno em creme. Vou usar literalmente o mesmo corretivo, Camuflagem Pro, porém na cor 06. Vou marcar bem direitinho nas áreas que eu quero esse contorno. E tacar contorno aqui nessa região da mandíbula, né? Meninas, até esta eu nem me preocupo tanto, Que o tamanho sou eu que escolho quando eu colar a peruca. Com as sombras do rosto recuperadas, né? A gente vai selar essa maçaroca toda aqui, que tá imensa. E eu vou fazer isso usando pó translúcido. Esse aqui que eu vou usar hoje é da Playboy. O Micro Finish Powder, que vocês sabem que eu uso há séculos e amo até hoje. Vamos fazer o contorno. Se eu não me engano, nesse dia, eu usei um pó compacto da Avon pra fazer esse contorno. Que foi o 322F, que ele é numa cor ótima de contorno pra mim. Porque ele é escuro o suficiente, mas ele é bem quente. Que é como eu gosto do meu contorno, né? Vocês sabem que eu adoro um calor na pele. E assim, gente, esse não é o único produto que eu vou usar pra fazer contorno hoje. Mas ele é o principal, sabe? Então, eu já começo aqui pra reforçar por onde a gente fez aquela camada com o corretivo e tal. Vou voltar no meu pó translúcido, pegando só um restinho de pó. Vou até tirar o excesso, assim, na palma da mão. E cortando esse contorno, né? Eu vou deixar esse pó aqui mais um pouquinho. Porque eu gosto do meu contorno bem marcado aqui embaixo, né? Vocês sabem. E vou vir no meu blush, que não é um blush, na verdade. É essa sombra aqui, mate de Intense by Mano Gavassi. Na cor para construir seu império. Que eu não gosto de usar como sombra muito. Mas eu gosto demais de usar ela como blush. Eu uso praticamente só assim. E é bom porque é bem pigmentado, já que foi desenvolvido como sombra e não como blush, né? Vou vir aqui nesse duo de blush e iluminador de Candice Berenice. Misturando aqui. Que eu uso como bronzer pro meu tom de pele. Que fica muito bonito. Então, eu passo ele entre o blush e o contorno. Só pra dar um pouquinho mais de dimensão. E um leve, 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 leve glow pra minha pele. E eu sempre passo um pouquinho na pontinha do nariz. Pra continuar, eu venho varrendo o excesso de pó translúcido com pincel leque. Aplico bastante bruma. Bastante mesmo que essa pele aqui de hoje tá precisando. E eu vou usar a bruma destringente da Face Beautiful. Vocês sabem que... Acho que é a que eu mais uso aqui no canal. Vou tirar até o microfone de perto de mim. Porque eu uso muito, né? E é assim que a pele ficou depois que a bruma foi absorvida, né? Gente, já deu toda uma mesclada, sabe? Meio que a bruma derrete a maquiagem. É incrível. Enfim, vou agora desenhar as minhas novas sobrancelhas. E basicamente, eu só vou mudar o final dela, né? Eu não vou fazer uma sobrancelha tão grandona. Tô aqui com um pincel duplo de escova e chanfro, né? E vou usar a parte chanfrada. Misturando um pouquinho de marrom e de preto pra combinar com o tom natural das minhas sobrancelhas. E eu tô usando aquela paletona, sabe? Tradicional da Lodurana. Aquela que todo mundo conhece, de 18 cores. E com muita calma, vou desenhar o final novo da minha sobrancelha. Gente, eu não quero uma sobrancelha reta, 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 reta. Mas eu não quero ela tão arqueada também. Ai, gente, eu sou insuportável. Eu não sei explicar como é que eu gosto da minha sobrancelha quando eu mudo o final. Mas é mais ou menos assim. Bom, gente. Voltei já com o corretivo aqui na parte inferior esfumado e tal. E voltei sem base na boca, né? Porque foi o quê? Lanchar. Blogueira também come, gente. Breaking news. Passei um pouquinho de bruma de novo, né? Porque eu acho que eu já vou passar o meu iluminador. No dia que eu tava me arrumando pro corrido, eu usei um outro. Mas hoje eu vou usar esse Ricote HD iluminador, que ele é um iluminador bapho. Assim, puro brilho, gente. Sem brincadeira. Ele é bem exagerado. E hoje, eu vou usar ele, né? Porque se ficar feio, dá tempo de arrumar. Lá não dava, eu usei um mais suave. Gente, juro. Eu amo esse iluminador. Ai, eu fico muito chato com ele. Nossa. Ai, eu acho bapho, gente. Se brilhar igual homem de lata. Hum, milhões. E, gente, vou vir aqui na minha paletinha BT Red Rose, de linha Bruna Tavares, nesse tom de marrom aqui. Aplicando aqui no cantinho externo, principalmente. Maquiagem de hoje, basicamente, vai ser um grande degradê de marrom. E aí, lá no cantinho, a gente vai colocar um neon, né? Pra fazer graça. Na minha cabeça, a intenção é parecer uma coisa meio effortless, né? Só que isso não faz sentido, porque vocês estão vendo o esforço todo que tá indo nisso aqui, né? Então não é uma coisa assim, ai, de qualquer jeito. Mas não sei, gente. Na minha cabeça, eu tava tipo assim, ai, uma coisa assim, ai, eu botei uma peruca, entendeu? Botei um marrom aqui, vinho e bafo. Coisa assim do tipo. Porque era bem isso que eu tinha em mente, né? Tanto que o look é todo falgadão e tal. E eu quase não usei meu look, porque o episódio de hoje era coisa de personalização. Ai, gente, foi podre aquela foto. Gabriel Jordan morando no bottom. Eu tava achando minha fantasia ok, né? Porque eu não sou muito de DIY. Mas aí eu levei uma lacrada no palco, gente. Mas é sobre isso, né, gente? Sobre tentar acertar e errar, né, gente? Vou vir nessa paletinha de contorno aqui da My Life Cosméticos, pegando alguns tons de contorno e usando como sombra mesmo. Porque é bem essa a intenção, sabe? De, tipo, conectar a sombra marrom com o contorno aqui da testa. Fazer essa coisa bem alongada mesmo e bem esfumada. E aí vai subindo e trocando a cor por uma mais clara, entendeu? Tão vendo, gente? Um marronzinho assim, tranquilo. E se vocês se perguntarem o porquê que tá faltando uma sombra nessa paleta, é porque eu usei esse glitter no Corrida das Blogueiras. Em vez de eu levar a paleta inteira, eu arranquei o contêiner do glitter e coloquei na mala. Porque eu ocupava menos espaço. Inclusive, muita gente perguntou qual foi o glitter que eu usei na entrada, gente. Foi o dessa paleta aqui, Better Red Rose de Bruna Tavares. Eu acho que essa paleta não é mais fabricada, mas a Bruna lançou uns glitters unitários e tem um que parece bastante com ele. Literalmente, essa parte da maquiagem é só um marronzinho. Eu vou vir nessa paletinha aqui que tem um pó compacto, bem claro. Só pra cortar a lateral da sombra. Essa paletinha é da Belly Angel e esse pó é bem pigmentado. E eu vou deixar ele assentando aqui um pouquinho. Depois eu varro o excesso e tal. Mas é só pra dar esse corte a mais, esse bapho, sabe? Vou pegar esse iluminador da paletinha Blush in Bronze da Avon e passar aqui no início da pálpebra. Como se fosse um cut crease, mas sem fazer cut crease nem nada. Porque é só pegar um negócio aqui e passar pra criar a ilusão de que tá saindo de um claro pra um marrom, enfim. Tão vendo, gente? Esse esfumadão marrom... Esfumadão marrom, amei. Esse esfumadão marrom é isso. Agora a gente vai partir pra cor, né? Que é usar o verde e tal. Vou vir agora nesse pincel pequenininho aqui, que é o pincel de detalhe para olhos da Macrylan. E vou vir na minha paleta tropical da My Life Cosmetics, que tem várias cores. E eu vou começar usando esse tom de neon aqui, né? Esse tom de verde, essa cor meio chartreuse. E eu simplesmente vou pressionar aqui no cantinho interno dos meus olhos. Essa não foi a mesma paleta que eu usei lá no corrido, porque a que eu usei eu também decepei ela pra poder levar, né? Eu arranquei e levei só as sombrinhas que eu ia usar mesmo. Porque, gente, minha mala tava topada. Tipo, eu levei duas malas pra ir pro corrido e voltei com três. Eu tive que comprar uma outra mala lá. Porque, gente, realmente tava tudo muito, muito, muito cheio. E eu tive que fazer isso tudo antes de ir pra ver se as coisas que eu queria levar cabiam. Olha só a gambiarra da blogueira, né? Enfim. Venho tirando absolutamente todo o excesso de sombra que tem aqui nesse pincel. Calmamente eu venho esfumando só as lateraisinhas, só pra não ficar, tipo, um ponto assim. Nem vai dar de ver essa diferença toda, mas eu vou fazer mesmo assim. Vou vir agora na cor logo ao lado, que é um verde bem mais claro. E simplesmente passar por cima, mas dessa vez sem ficar esfumando as bordinhas, igual eu fiz com um verde mais escuro. Porque o verde que eu passei antes é o que é da cor da minha roupa. Esse outro verde aqui é só pra dar um destaque a mais, sabe? Não sei se vocês conseguem ver que esse aqui, tipo, tá mais claro e esse aqui tá menos. E é basicamente isso a maquiagem, gente. Não tem nada demais nesses olhos. Vou aplicar máscara de cílios, delineador, cílios postiços. Essa parte faria toda e já volto quando eu tiver com os olhos completos. Bom, gente, apliquei um lápis verde na linha d'água. Apliquei delineador preto, máscara de cílios, cílios postiços enormes, inclusive. E estamos com a pele e os olhos completos, né? É assim que eu queria ter ido no primeiro episódio, gente. Só que aqui eu já tô gravando o quê? Há duas horas? Eu não ia tirar tempo do meu sono pra fazer uma maquiagem, gente. Eu juro pra vocês. Se fosse amanhã, eu também não tiraria. Vamos para o batom! O Trace Lip Liner na cor Massala, da RK By Kiss. Que, inclusive, já pode mandar outro, porque o meu tá aqui, ó, quase ficando com Deus. Né, meninas? Vou fazer o outline da boca. Se eu não estiver enganado, o batom que eu usei lá no dia foi exatamente esse aqui. Inclusive, foi um combo que eu usei muitas vezes no Corrida das Blogueiras, que foi o Avon Power Stay na cor Nude Retro. Foi esse aqui mesmo, gente? Tô achando que não foi. Mas vai ser hoje. E o Gloss Nude Sutil, que, meu Deus do céu, eu usei tanto no Corrida das Blogueiras, que esse aqui já é outro que eu já tinha aqui em casa. Porque o que eu usei lá, ó, acabou lá mesmo. Pensando bem, não vou aplicar o Gloss aqui na câmera com vocês, gente. Porque eu ainda vou colocar roupa, vou colocar peruca, vou fazer um monte de patifaria. Aí, pra não ficar borrando a boca, esse aqui é o resultado da make completa pra vocês. Que é que eu vou gravar o episódio 4 de Gabriel antes do Jordan. E que era a intenção original de Corrida das Blogueiras, se eu tivesse, sei lá, gente, mais duas horas e meia pra me arrumar. Mas não tinha. E também tá tudo bem, gente. Porque eu estava lindo no episódio. Porque quem sustenta a minha beleza é o meu rosto, meus amores. Vamos ser sinceras. Então é isso. Tô uma coisa assim, mais Chris Jenner, né, com o meu cabelinho aqui. Vou lá fazer todos os bafos e já volto. Então é isso. Com essa maquiagem belíssima, pronto. Eu acredito que eu já vou gravar os meus lookbooks e tirar várias fotos. Pra vocês poderem conferir nas minhas redes sociais. Se você gostou, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Nas minhas redes sociais tem vários conteúdos incríveis. Muitas fotos, vídeos com makes, unhas, looks, babado. Corre lá pra conferir tudo em arroba HJRD. Não se esquece de comentar o que você achou aí embaixo. O que você achou do episódio de hoje. Eu sei que eu tava surtado emocionalmente, gente. Acho que era um dos episódios que eu tava mais assim, ó, abalado na cabeça. Comentei aí embaixo tudo o que você achou dessa produção, né, gente. Inclusive essa roupa fio que pintei, tá, gente. Eu pintei a roupa. Mas é isso. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. E esse foi o vídeo de hoje.